Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, Inter Week. Pois é, do dia 5 ao dia 9, muitas campanhas de investimentos, pontos que podem até dar upgrade nos seus cartões gold para plátino, plátino para black e muito mais. No Inter Week, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí pessoal, hoje quem fala é o Marlon e eu vim aqui agradecer o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, pelas suas orientações. Eu acompanho o canal há mais de um ano e meio, eu tenho 20 anos e já alcancei mais de 16 cartões, incluindo ele, do meu cartão de crédito do Inter, com limite acima de 5 mil e o meu cartão do Novento também, com acima de 2 mil reais de limite. Valeu pessoal, abraço aí! Gente, a assessoria de imprensa do Banco Inter mandou uma nota referente à campanha que vai acontecer do dia 5 de outubro ao dia 9. 9 de outubro, de 5 a 9, uma campanha fantástica, segundo a nota do Banco Inter, onde você poderá até mesmo dar upgrade nos seus cartões gold, plátino e black. Sendo cliente black, vai ganhar dinheiro na fatura também. Sendo cliente black, vai ganhar cashback também. Muitas coisas legais, segundo esta nota. Vamos a ela! Para investir melhor, primeiro o Inter Week oferece atividade de educação financeira com pontos e benefícios para clientes. Semana voltada para investidores terá debates sobre cenários econômicos, crédito privado, fundos, carteira de ações, incentivos para as pessoas físicas investirem. De 5 a 9 de outubro, o Inter realiza a primeira Inter Week, com o objetivo de difundir a cultura de investimentos e promover a educação financeira entre os participantes. O evento contará com economistas, gestores de fundos, membros de autarquias e pessoas de referências no mercado para tratar de temas relevantes do panorama econômico atual. Para participar, os investidores deverão se cadastrar na página Winter Week, onde vão receber as coordenadas para realizar ações na plataforma de investimentos e na sessão de research do Inter. Ao realizar as tarefas, os participantes receberão pontos e no final do período da campanha, os usuários que atingirem a pontuação mínima estarão elegíveis a benefícios dentro da plataforma, como o upgrade do cartão de crédito e cashback para compras no Marketplace. Em um cenário de juros baixos, acompanhamos uma movimentação muito grande das pessoas em busca de ativos que possam ter maior rentabilidade. Queremos mostrar que é possível obter mais rendimento, mais segurança, sem burocracia. De uma forma mais simples e transparente, diz João Victor Menning, CEO do Inter, aqui reunimos o melhor dos dois mundos, somos banco e corretora. Em um modelo de investimento 3.0 totalmente digital e aliado a isso, promovemos educação financeira para que os investidores aprendam, diversificar e saibam onde querem chegar no longo prazo completo. Na plataforma de investimentos do Inter, é possível investir de forma simples, transparente e segura. Existem produtos como os fundos de fundos na família do Inter Select. A partir de R$ 100,00 mensais, uma proposta de levar produtos de alta qualidade a uma gama ampla de investidores, democratizando o acesso a bons investimentos. Estão disponíveis modalidades como renda fixa, CDB, LCI e LCA, fundo de investimentos para evidência privada, renda variável, ofertas públicas, além do home broker gratuito. As aplicações ainda podem render cashback beneficiando os clientes. O Inter criou uma conta exclusiva no Twitter, arroba Inter Invest, que traz informações do dia a dia dos negócios, ações, fundos e melhores opções de investimentos. No seu perfil oficial do YouTube também é possível encontrar vídeos e acompanhar lives com informações sobre o tema. As sessões Mercado em Foco e Onde Investir trazem as melhores dicas para quem busca aplicar recursos, com segurança estar dentro das movimentações do mercado. Então a programação será da seguinte forma. Segunda-feira, dia 5, às 11 da manhã, inflação, a Selic. Que o que isso muda na minha vida? Dia 6, terça-feira, entendendo a nova renda fixa. Quarta-feira, dia 7 do 10, investindo com um profissional a partir de R$ 100. Quinta-feira, dia 8 do 10, perspectivas para o mercado, fundos imobiliários. E dia 9, como montar uma carteira de ações. Portanto, está aí a programação do Banco Inter. Você que vai participar desta campanha tem que se inscrever nesse link que eu acabei de falar para vocês, do Banco Inter. E vocês poderão, inclusive, quem tem os cartões Gold, Platinum e Black, dar upgrade e se seguir direitinho todos os desafios do Inter Week. Está aí para vocês a novidade do Inter Week, que vai acontecer do dia 5 ao dia 9 de outubro aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.